Música Que merda Mano, tem demência? É claro É, eu ainda não sei porque eu começo o vídeo que nem um retralhado mental, né? Mas eu sei que eu começo o vídeo assim porque eu sou louco Bro, demorei, né? Vai morrer Eu até cansei de dançar agora Eu tô na casa da Luiza, né? É mesmo, é? Como se isso fosse uma novidade, né? Carai, cansei de verdade mesmo, meu Deus E morreu Vai pro inferno Ai, que maldade, cara E agora é 5 horas da tarde, mano Eu não entendi o que aconteceu hoje Eu e a Luiza, a gente acordou tipo uma hora da tarde Almoçou e do nada a gente voltou a dormir Vagabundo é foda Do nada, bro Eu vou beber uma aguinha aqui porque eu tô com sede, né? Foda-se! Eu não te perguntei Se eu acordei com sede e dormi na mesma hora que a Luiza Provavelmente ela tá com sede também Coloca um tan 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 Não, mentira Nossa, tá com sede? Que fodeu Oho, deb for hater, bro! Eu já vou começar esse vlog bravo porque eu acabei de perder no Fortnite, mano E a Luiza tá aqui se maquiando Nem liga pra mim, nem liga pra mim as derrotas Amor, por que você tá passando um durex no olho? É pra ajudar no delineado O que que é delineado? Meninas, coloca em durex pra fazer delineado, ajuda muito Eu não sabia fazer agora Aí você vai, cola o durex na sobrancelha, arranca e perde a sobrancelha Que sobrancelha? Cílios, esqueci, amor, é cílios Você parece burro? Desculpa, eu sou burro É verdade Tutorial de maquiagem Olha que susto que eu levei Já ia falar, tá vendo? Fica botando durex no olho pra ver Gente, olha esse quadro, mano Tá vendo? É um quadro e dentro do quadro tem várias fotinhos Aqui no vídeo não dá pra ver direito Mas eu acabei de postar uma foto com a Luiza lá no Instagram Então vão lá no meu Instagram Me segue lá, arroba o Joãozinho E nessa foto você arrasta Blá, 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 blá Não segue a Luiza, ela é muito chata E nessa foto dá pra você ver direitinho os quadradinhos, entendeu? Tipo, é uma foto com várias fotos Formou essa foto Não dá pra entender direito Então você precisa ir lá no meu Instagram Vai lá no meu Instagram, arroba o Joãozinho Tá passando aqui na tela Me segue, você que não segue, me segue É sério Eu sou muito legal lá, às vezes Nem tô Aqui deu pra ver um pouquinho Tá vendo? Que é uma foto, aí aqui ó Várias fotinhos pequenininhas Lá no Instagram tá explicando melhor Então vai lá no Instagram, pô Me segue lá Galera, eu cheguei aqui em São Paulo Eu tava em Santos Vim pra São Paulo Mano, e olha o que aconteceu no meu quarto Meu Deus do céu, blá Cheguei aqui no meu quarto, mano Teve uma goteira aqui Sei lá o que aconteceu Que olha isso Teve que tirar na televisão Meu videogame e tudo Só que eu queria jogar Fortnite, mano Eu queria jogar Fortnite Eu vi querendo jogar Fortnite Eu queria fazer uma cachoeira E não deu Meu Deus Zou tudo aqui Eu tô sem televisão e sem videogame Zou tudo O que que aconteceu, Maria? Eu entrei no quarto e tava Jorrando muita água dali Ela ficou apavorada Coitada de lá O que que aconteceu? Você entrou e tava caindo no água aí? Matou? Só isso Caí no água, parecendo a cachoeira Tomou banho já na água? Aproveitei Aproveitou a tua água Porque minha mãe tá muito pedida Tava pensando tomar um banho antes Tava lá Nossa senhora Parece um ganho do amor também Eu tava pensando em algum vídeo Pra fazer com a Maria, rapaziada Ou fazer alguma trollagem com ela Eu não sei o que eu vou fazer ainda, entendeu? Agora é a noite já E eu tô atrasado Eu preciso dormir Tô cansado, mano Eu preciso postar vídeo E amanhã aí não tem um vídeo Então eu resolvi gravar uma tag eu nunca Que todo mundo curte, tá ligado? Aquela tag eu nunca Que você fala uma coisa e você fala Eu nunca Preciso gravar com a Maria Ah, eu tava aqui batendo papo com ela Você precisa me afundar também Então vamos lá vai Essa aí eu preciso de você Pra fazer os bastidores Tá bom? Poxa, eu tô vendo aqui Cachorrinho novo Vai mãe Deixa os cachorrinhos aí E o bolo? Quero comer bom Vamos logo gravar Olha, não Olha Pensa É mais Hum Cocô, bosta Uau Bro, já fiz aqui meu cenário pra tag né Toda vez que eu vou fazer uma tag Um ask ou qualquer coisa do tipo Ai meu deus Quase que eu quebrei tudo aqui Eu sento desse jeito com vocês E agora eu vou fazer minha irmãzinha Cola Maria Cola na grava Oi gente Bro, bad for him Bad, 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 bad E a gente vai fazer a tag eu nunca Como eu falei pra vocês Então cada um vai tá com o papelzinho Eu já, eu nunca Né, aqui eu cadê o papelzinho Gente, eu sei que minha letra é horrível Tá, mas dá pra entender nunca Dá pra entender já Calma Já Tô dando uma boa tá Eu nunca, eu já Minha mãe vai perguntar uma coisa, entendeu Tipo sei lá Eu nunca dormi Ai quem já dormiu levanta Eu já Quem nunca dormiu levanta Eu nunca, fechou? Tem que ser sincero Baixa aí, sinceridade Debbie bro Vou dar as perguntas pra dona Neuza Dá um salve aí dona Neuza Dá um grito Parecia uma cabra berrando Mano e muita gente gosta dessa tag Eu nunca pesadão com a minha irmãzinha bro Calma ai, vamos colocar umas almofadas aqui pra Maria ficar mais alta Que as perguntas vai aparecer Sobe aí Não é porque depois daqui vai abaixar na hora que ela sentar Aí Ó, ficou suave agora hein Primeira pergunta dona Neuza, vai Pegaça Eu nunca tirei nota vermelha na escola? Meu Deus do céu Vai Maria Você nunca tirou nota vermelha? Não Só azul Gente Eu acho que eu nunca tirei azul na minha vida Eu só tirei vermelha Você nunca tirou nadinha assim? Eu tô inteligente Que coisa maravilhosa Exemplo Que eu, meu Deus do céu De cada 10 notas que eu tirava 9 era vermelha Minha nota era roxa De tão ruim que era Eu tô indignado Você nunca tirou nem perto de tirar vermelha assim? Ou já tipo perto? Mais ou menos Mas foi azul? É, se foi azul foi azul Nunca tirou vermelha Compensação eu, meu Deus do céu Comenta aí embaixo se você já tirou nota azul Se você já tirou nota vermelha também Pra gente ir acompanhando e fazendo eu nunca com vocês Fechou? Vai respondendo com a gente aí Eu nunca tive crush ou crush em um famoso ou famosa? Já? Não Você nunca teve crush em ninguém famoso? Não Nem no Justin Bieber? Quem dera mais não Nunca te achou tipo Ah, Justin Bieber é meu crush? Não Gente, eu... Eu não vou responder só já Ela vai responder só não Tô indignado agora Meu Deus do céu Ai mãe Eu nunca namorei? Só que é difícil Já Meu Deus do céu Só pra mim já tá já Eu namoro ultimamente Já namorei uma vez Namoro Vou namorar pra sempre Com a Luiza Morchan Você nunca nem deu uma namoradinha? Nem de mentirinha? Não Tipo só de mão dada na escola? Não Meu Deus Tô indignado Ela nunca ó... Não tem crush em ninguém famoso Só tira nota azul Nunca namorou Eu nunca fiquei dois dias sem tomar banho O João já ficou Mãe Calma mãe Eu vou levantar a placa aqui É uma verdade Já Não Meu Acontece Vocês tem que entender Tipo não é uma coisa que Ah vou ficar fedido Não Porque assim Uma vez eu cheguei de viagem Tinha tomado banho na viagem Acordei Fiquei o dia inteiro em casa Esqueci de tomar banho Ai no outro dia também Meio que eu também não tomei Não não to entendendo Porque a pergunta é Eu nunca fiquei dois dias sem tomar banho Ou já ficou dois dias sem tomar banho Já fiquei dois dias sem tomar banho Entendeu? Então... Eu já fiquei O nome da brincadeira O nome da brincadeira é Eu nunca Então antes de qualquer pergunta tem que falar Eu nunca alguma coisa Senão a tag não seria o nunca A tag seria o já Entendeu? Então mãe Eu só relei Meu Deus do céu gente Não entendo essa dona Neuza Ela quer inventar a nova tag agora Eu nunca fiz xixi na piscina? Eu não sei quando que eu nunca fiz xixi na piscina Porque eu acho que toda vez que eu entro na piscina Já dá vontade de mijar já Mas é mentira Eu mijava antigamente Hoje em dia eu só mijo Toda vez que eu vou na piscina também ainda Meu porque mijar na piscina é normal Você acha de boa? Você tá lá Tranquilo Assim é que sempre que eu entro na água Parece que minha bexiga Incha sozinho né? E outra Você faz o xixi assim aqui Fica aqui ó O pior mano é que quando você vai fazer xixi na piscina Você acha que ninguém tá prestando atenção em você Mas é sério As pessoas prestam atenção Porque tá todo mundo nadando lá Feliz, brincando, se divertindo, zoando Aí ela olha pra você Você tá parado aqui assim né ó Vijando Ficando quentinha a água em volta Tudo amarelo Vai mãe Próxima pergunta né Elzinha Eu nunca fiz xixi na cama Mano xixi na cama é suave Você tá lá dormindo Tá mó frio Quando o xixi começa a ficar quentinho Você fala nossa que gostoso Acorda todo fedido também Já fez xixi na cama mãe? Uma noite de vez Não mas depois de velha Já fez xixi na cama? Não Ah mentirosa Eu nunca Você nunca fez? Ô mãe Você nunca fez xixi na cama depois de velha? Eu nunca Não mentira Ô semana passada ela mijou na cama mano Ó Meu pai quase terminou com ela Quase foi embora de casa Acordou todo mijado Mijona Não já faz um tempinho que eu não mijo na cama Mas eu mijei um tempo atrás aí Mano sem querer Acordei e falei Um mês Um mês Mijar na cama é super de boa rapaziada Deixa eu mijar na cama em paz Mano se você tá assistindo o vídeo Se você tá curtindo a tag eu nunca Vai lá me segue no instagram Tá passando aí na tela Arroba o Joãozinho Fechou? Geral que estiver assistindo Que estiver vendo isso aqui Me manda um direct lá que eu vou estar respondendo várias pessoas Então mano me segue no instagram Arroba o Joãozinho bro Deb for haters Faz um Deb for haters e fala pra todo mundo me seguir Segue todo mundo ele Ó e a gente vai fazer um instagram pra Maria também Fechou? Então lá nos meus stories no instagram eu mostro a gente Mostro a minha mãe que é toda doida Mostro a Maria Então pra você acompanhar um pouco mais da minha vida Tem que me seguir lá no instagram Logo o manhã vai fazer um instagram pra você Fala bate Eu nunca fui para a diretoria Eu acho que não teve um dia que eu fui pra escola e não fui lá Dava conhecido entendeu Acho que a diretora era tão minha amiga Que eu ia pra escola Dava uma passadinha lá Mas foi pra diretoria você fez o que? O menino ficou... O menino encheu o saco aí e bate nele Mas você bateu nele? De tapa? É eu fui empurrando a escada Meu Deus mano A gente tem uma irmã assassina aqui agora mãe Que que você acha? É sério eu nunca mais vou dormir com a Maria aqui em casa Meu Deus Maria Você empurrou ele na escada e ele caiu? Não Ah então você deu azar né Porque a gente tem empurrado mais forte Brincadeira gente Não empurrem as pessoas da escada Só se ele te quitar muito Vai próxima pergunta bro Eu nunca me enchei na boca? Meu Deus do céu Tô até com medo do que ela vai pegar ali Calma Calma Vai Maria Vai calma não vou olhar Vai Vai Meu Deus vai Ai Nossa que susto Que susto Também nunca gente eu to esperando a pessoa certa Rapaziada esse foi o vídeo eu nunca Espero que vocês tenham curtido essa tag bro Deb4Haters Mano todo mundo se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito se inscreve aí tá? Me segue no Instagram que eu já falei mil vezes pra você E comenta sugestões de vídeo também Me manda lá no direct do Instagram Vídeo pra eu gravar com a Maria Vídeo pra eu gravar sozinho Pra eu gravar com a minha mãe Fechou? Então é nóis tamo junto Faz o Deb4Haters bro Bro Ó a gente vai fazer um toque de irmão agora Entendeu? Vai ser assim ó Toca aqui Bro Eu fiz errado O que que ela fez isso aqui ó Eu falei quanto que é 5 menos 2 Ela falou 3 Vai agora é sério Nosso toque de irmão ó Bro Assim fechou? De novo Bro O Deb4Haters bro Se inscreve no canal Deixa o like E até o próximo vídeo